Fala família LS aí, como é que vocês estão? Tudo de boa? Tudo beleza? Tudo tranquilinho? Eu tô tranquilo, graças a Deus, pra quem não me conhece, meu nome é Luciano Silvério e dessa vez a gente vai dar um rolê aqui, dar um acelerozinho nós estamos aqui com o Cruze, né? Cruzezão aí Stage 3, véi, tudo que dá, turbinona trocada, 200 WHP de roda né, vamos dar uma aceleradinha, lembrando que a gente tá onde, Leozinho? No México, né? Albérico! Méxicozão da vida, né? Velocidade editada, né? Então não leva em consideração a velocidade do painel tudo edição, galera, vocês estão ligados, né? Então assim, véi, vamos dar um rolê, vamos dar uma acelera aí na bota desse VTI vamos ver se o bagulho é forte mesmo o Luan tá gravando um vídeo ali com a Carlinha, né? Vai fazer um react dela aí com o carro e tal lembrando, galera, vamos dar uma acelera onde dá também, né? não vamos acelerar no máximo aí onde tiver carro onde tiver limpão, onde tiver pra dar uma aceleradinha, a gente dá né? Sempre dentro dos limites da loucura aí, né? Ou foi malar no telefone, hein? Dentro dos limites da loucura, né? É, nós não tem limite, né, velho? Nós mete o louco Mas é isso aí, galera, vamos dar um rolê e assim, galera, esse carro aqui, né? Ele tava com um piggyback, ele tinha 180 cavalos mais ou menos agora ele tá com um Stage 3 tá com 200 WHP, véi isso dá, sei lá, uns 240 de motor, Leozinho? Vai dar por aí É, né? Uns 240 por aí Então, pô, vai dar um, sei lá, véi ali é um bagulho insano, né, véi? Esse carro aqui deve pesar seus mais de 1.300 quilos O VT-izinho ali, pô, tem 420 428 428 de roda, galera Vocês imaginam como que é forte o bagulho, né? E esse carro aqui não, galera Esse carro já, já, tipo, mais pesado e mais, e mais como é que eu falo? E menos potente Então, assim, lembrando, galera nós não estamos tirando racha nem nada disso, tá, galera? Ele só vai gravar um vídeo de React ali e a gente vai tentar acompanhar atrás aí vai tentar ir na bota mas eu acho que não vai dar bom, não, véi eu acho que não vai dar bom porque o carro, o carro ali anda muito, véi é mais de 500 500 cavalos de motor, Leozinho? Tem mais de 500? O VT? É Não, vai ter uns 500 de motor Uns 500 de motor, né? Então, pô, véi é embaçado, véi não sei se vai dar pra acelerar com ele, não mas vai ser massa, véi Vamos aproveitar A torcada dele não tem a mínima ideia de quanto seja O quê? O torque dele O torque, né? Geralmente os rondinhos, assim, os motores giradores não tem tanto torque eles são bem de alta, né, mano? De alta, é Mas na hora que o bagulho abre, né, véi Nossa, sim Na hora que abre o bagulho O bagulho é coisa de maluco mesmo, véi Então, assim, pô não sei se vai dar pra nós, não, véi Mas vai ser da hora, véi Vamos dar um rolê, vamos curtir É isso que importa, véi A gente se divertir, né fazer um bagulho da hora um rolezinho massa pra poder gravar isso aí pra vocês também Mas, é... Pô A gente tá num baita carrão também, né, véi Cruzezinho, Stage 3 E o da hora é isso aqui, véi O câmbio manual do carro, ó Câmbiozinho manual de 6 marchas, tá Primeira, segura, terceira Então, pô É massa, véi É da hora, né Ele já anda bem mais que o automático Pra quem já andou num cruze automático Às vezes o cara fala Ah, mas o cruze é manco, não sei o quê Esse aqui anda bem mais do que o automático Dá diferença, né, véi Muita, muita Esse carro... Só de original já muda Por exemplo, um cruze original Deve vir com 120 de roda, mais ou menos Esse aqui é 150 de roda 150 de roda, véi Então, o cruze declara que ele tem 150 de motor original Então, foi passado no Dino e deu 150 de roda Então, ele já vem aí com o seu 170 de motor Um negócio assim, né 170, 180, por aí É Então, com o Pigback aquela vez Ele devia ter 180 de roda, então, né Por aí Por aí, né Ele tava bom, hein, cara Aham Tá bom Da hora, véi Que da hora Então, o carro realmente tem potencial pra acelerar Mas, com o VTI não vai dar, né, véi Não vai ter o que fazer, véi Vai ser tenso Mas, é isso que importa, véi A gente inventou uma moda aqui De querer andar de cruze De 200 WHP Atrás de um VTI de... 428 de roda 428 de roda Vai dar certo, não vai, Léozinho? Ah, vai Vamos passar ele só pra dar aquela tentada Puta, mas o carro é bonito, hein, véi Cê é louco É lindo o carro, véi Lindo Eu quero ir na frente dele, galera Pra filmar ele passando por nós Vai ser muito da hora O carro simplesmente anda muito, véi Quer ver? Eu vou pegar o barulho do bagulho pra vocês É só o barulho, galera Olha lá, véi Tá louco Cê tá louco, véi Que venga O bagulho passou e simplesmente sumiu, mano Sumiu no mapa É, não sei se a Neve vai conseguir acompanhar ele pra esse vídeo, não, mano Cê tá louco Olha lá onde ela tá Sem condição, mano É um medinho de dar fade, né Cadê, Léozinho? Cadê, Léozinho? Cadê o carro? Nossa Cadê o Ouriço? Ai, mano, do céu Mano, sumiram na minha frente, véi Olha lá, agora eles estão indo de boa É que deu um quebra bola É, por isso, né Se não, também já não Ave, mano Cê tá maluco, véi Vamos tentar chegar pelo menos do lado lá, né, galera Aí, galera Olha o brinquedo aí, ó E aí, gurizada É, demorou um pouquinho pra nós alcançar, né Mano, que bagulho insano, véi Sério mesmo Olha esse carro, véi Olha o C4 ali Miami Blue, o cara meteu no C4 É, galera O carro é lindo, véi Não tem nem o que falar Mas não deu pra nós, não, mano Já entrou até na reserva O bagulho tá até piscando, Léozinho Será que vai acabar, mano? Mas não tava Não tava até agora a pouco Não, acabou de entrar É? Ah, ele tem coisa de autonomia, não tem? Tem Nem tá mostrando mais autonomia Já tá no cheiro o bagulho Eu acho que vai ser um acelero Meio pesado, hein Vai ser pesado Pesadaço Véi, que louco, galera Que louco Sério mesmo O carro é Simplesmente Insano, véi Não tem nem o que falar Nem o que falar mesmo É, eu já vi no canal dele Que ele postou o vídeo Andando com a Carlinha Então se vocês querem ver A gente tentando acompanhar ele Da câmera dele É só entrar no canal dele aí Né, do Petrohead E colocar lá o dia Que ele foi andar com a Carla Vocês vão ver no retrovisor dele Que eu fico toda hora lá com o Cruze aqui, ó Tentando acompanhar ele Mas é quase impossível, véi Quase impossível mesmo O VTi anda muito, véi Anda demais Então é embaçado Mas enfim A gente tentou acompanhar ele lá Com o Cruze Stage 3, galera Turbininha trocada e tudo mais Feito mapa É... Tava no álcool Então tipo assim Tava na melhor forma de acelerar Né E esse Cruze aí Stage 3 É um... É... Ele tem 200 cavalos de roda O carro tá com mais ou menos aí 240, 250 de motor E tem 200 cavalos de roda Então é um carro forte, véi Ele tem câmbio manual Não é um Cruze automático Tem câmbio manual Então assim O carro é forte, véi É forte sim Não tem o que falar Aí vocês vão ver Pra vocês terem noção De como que o carro dele É mais forte que o Cruze Que o VTi é mais forte que o Cruze Porque vocês veem Vocês veem o tanque E o troço abre É fora do normal, véi Sério mesmo O carro dele É... Ficou diferenciado A gente gravou esse vídeo lá em Londrina O dia que a gente tava lá no... No... No Diego Faustino Com o Renato Garcia Com a galera lá Então foi muito da hora A gente poder gravar lá em Londrina Né? Agora a gente já tá em Cianorte Né? Já tô... Já tô aqui na minha cidade E na verdade assim Já estamos com o Honda Estamos aqui dentro do Honda Às vezes vocês estão vendo o vídeo aí A gente já tá aqui dentro do Rondinha Né? Tá aí o Rondinha pra vocês E a gente tá gravando bastante conteúdo com o Honda também Bastante coisa Pra quem ainda não acompanha o canal Não viu que eu comprei o Honda Pô, se inscreva aqui no canal Deixe seu like pra fortalecer aí pra gente Comentem o que vocês acharam do Cruze E do VTi acelerando Lembrando galera Isso não é nenhum pega, né? Ele só foi gravar um vídeo Fui tentar acompanhar ele Né? Demos uma aceleradinha Num lugar totalmente de boa Mexicuzão da vida aí E... Galera Velocidade editada, né? Vocês estão ligados Então véi Não esquentei a cabeça Com isso aí, né véi Às vezes os caras Ah, vocês estão acelerando aí Na rua e tal Galera Eu só tava tentando acompanhar ele Tá galera? A gente não tava tirando um racha Nem nada disso Né? Porque no vídeo É, dá a entender que a gente tá Mas não tá Entendeu? Não tem nada de mais Né? Tá tudo de boa Então assim família Ó É... A gente vai criar muito conteúdo Com esse Honda aqui também Né? Só pra... Só pra... Eu sei que o vídeo é do Cruze E do VTI Mas só pra deixar vocês avisados Que quem quiser se inscrever aqui no canal Pra acompanhar o projeto desse Rondinha aqui Se inscreve aí Porque vai ser muito da hora A gente vai fazer muito conteúdo legal com o Honda Vai ser bem massa, véi Então Espero que vocês gostem Do projetinho Do Rondinha também Leozinho pelo rolê Agradecer aí o Petrohead Não tá aqui com nós Mas Impressou o carro pra gente fazer um videozão Muito obrigado aí Petrohead Vou deixar aqui embaixo O link do canal dele pra vocês Espero que vocês tenham gostado do vídeo Né? Já vai soltando socão no like pra gente aí Se inscreve no canal aqui embaixo Se vocês ainda não forem inscritos Igual eu falei no começo do vídeo galera É de graça E ajuda muito a gente E vocês vão ter Vários conteúdos legais aí Ative o sininho galera Pra ficar por dentro de todos os vídeos Dessa trip que tá rolando aí E véi Espero que vocês estejam gostando Top demais Tamo junto E é nóis Você já sabe né Nunca foi sorte Sempre foi Deus Deus em primeiro lugar sempre E é nóis Fui Tchau